Vejam só no que deu a campanha moralista conduzida pela mídia e que levou as pessoas a pensar que varreria do poder uma suposta quadrilha comandada por Lula e por Dilma. Vejam só quem vai substituir essa quadrilha entre aspas. Primeiro, Michel Temer, futuro presidente, no caso já quase certo, da aprovação do impeachment. Michel Temer, quatro vezes citado na Lava Jato, além de ter um histórico de denúncias envolvido em corrupção desde praticamente o início de sua vida política. E temos aqui todo o plantel, toda esta equipe, a começar de Henrique Alves, ex-ministro também de Dilma, que Temer fez questão de indicar por ser seu amigo. Depois vem Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, o homem que acabou, que dilapidou os siepes criados por Leonel Brizola naquela cidade maravilhosa e transformou os siepes em verdadeiras favelas. Depois vem Jucá, Romero Jucá, homem superenvolvido também em denúncias de corrupção. Depois Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Boston, e que o FMI obrigou o Lula a aceitá-lo como presidente do Banco Central. Em seguida temos Ricardo Barros. Quem é Ricardo Barros? Deputado federal, relator do orçamento, que queria tirar 10 bilhões do Bolsa Família. Em seguida, Paulo Skaff, presidente da Fiesp, que dispensa a apresentação. Depois, Eliseu Quadrilha, outro nome muito envolvido nas denúncias de corrupção. E finalmente, José Serra, senador, ex-governador de São Paulo, ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, e que vendia as nossas estatais lá na Bolsa de Nova York. Tá aí, amigos. Tá aí o Brasil de Temer. Tá aí o Brasil do moralismo.